E aí jovem, como está o coração para logo mais? Coração, né? Aqui, né? É... Preocupado. Por que será? É... Cara... Você é pronta com os outros, né? É, foi ideia tua também, tá? Não vem não. É eu que eu levo, só que não foi só eu que inventei esse negócio de totem, não. Do Bruno, entendeu? Foi só eu não. Vem cá, Dere, vem cá, Dere. O que você acha que vai acontecer hoje lá no Somos em Montes Claros? Qual seria a estratégia do Rosa de Saron para bullying com o Thiago Brado? Eu acho que o nível da coisa está elevando. As pessoas não estão indo mais por causa do show. Estão indo só por causa da zoeira, né? É, já virou um stand-up, né? Já não é mais de show, já é um stand-up, agora é comédia. Tem música também, mas... Às vezes tem música. Às vezes tem música. Também. O Bruno perguntou se eu tenho alergia a veneno de cobra. Nossa, olha o grau. É, se a minha roupa é inflamável, não sei. Olha só. Deixa aí, velho. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Ah... Obrigado, Dere. Tava difícil? Tava, vocês vêm pra ajudar. Ui! Nossa Senhora! O pessoal é bilingue aqui, ó. do Thiago Brado agora. Fazendo... Se preparando pra uma tour internacional. Olha aí. Nem sete anos já, né, gringo? Você tá indo pra onde hoje, irmão? Pra onde, irmão? Diga. Montes Claros, né, irmão? Montes Claros. Montes Claros. É nóis. Vai ser o povo do Trovão, irmão. É, yes. Hoje estamos com medo que vão ter retaliações, né? Retaliações? É, mas... Estamos apreensivos. Estamos não, que vai cair tudo em cima do TB. É, mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É o seu. Bom dia. Amor. Oi. Tudo bem, meus jovens? E aí, ó? Não, eu queria você, mas... Me olhando com menina, mano. Ahn. Tá vendo esses caras com essa camiseta? Ahn. Sai de perto deles que eles vão levar vocês pra um lugar chamado comida. Comida, é. É lógico. O que que tá acontecendo? Bom dia. Você que tá com medo. Bom dia, bom dia. Tá com medo do quê? Eu não sei, ele acha que vai ter represália. Porque ele é maldoso comigo. Ele acha que tem represália. Eu sou maldoso. Eu sou carinhoso. Eu sou só amor. Você que rasgou a tua cabeça no seu totem. Não fui eu. Ô, louco, velho. Foi tanta raiva aquilo lá, bicho. Não precisava. Pelo contrário, foi amor. Eu queria levar. Porque com medo de deixar o meu totem lá, ainda ia fazer maldade com ele. Eu levei a cabeça e deixo o corpo do ar. Posso amarrado, filho? Rapaz, ó, galerinha, na boa. Ele tomou até banho nessa viagem. Vai lá. Não, ele veio pra cá. Cheguei. O que que você quer? Covarde. Covarde. Por que eu sou covarde, Tio? Por que nós estamos covarde? Esse daqui veio do meu lado... Cego. Vou jogar macalãozinho. Cheguei no macalãozinho. Cheguei no macalãozinho. Cheguei no macalãozinho. Cheguei no macalãozinho. Agora já calcou. Agora já calcou. Que o que? Eu tô de dieta dele. Rapaz, nunca vi gente pra gostar muito de кстати. Cheguei muito bom, cara. Muitos claves. Muitos claves. O que que vai rolar hoje? Show. Show. De quem? Hoje é domingo. É de Cachimba. Sim, show? Somos. E aquela música? Canta aí. Somos jogamos a um. Dois a um. Não, Zé? Alguém desperdeu ontem, né? Dois a um. Dois a um, seu nariz. Dois a um, perdeu dois a um, cara. Que massa. Salada. E esse avião, hein? Duas bandas. Duas bandas. Caras, as mocinhas dos bagageiros vão ficar felizes hoje. Hein? E pra colocar duas bandas num avião só? Já dá problema uma. Olha lá. Não sei por que. Chega no caio e não parece, né? Sorria, sorria. Ah, agora sim, agora sim. Não, tava coisa à luz, né? E aí? Cry in the rain. Tá aqui, ó. Tô puro amor, né? Ah, lá, lá, lá. Olha como você tá ouvindo. Vamo lá. Chorando nas duas. É. Você tá com medo, Zé? E você chora não, tá vendo? Ô, Bruno. Ô, Bruno. Como diria o seu Madruga? Já, já. Como diria o seu Madruga? A vingança nunca é plena. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Sou a minha dona Sandra, olha aqui, no Instagram. Cara, o nível do cara é tão baixo, mano, que ele tá colocando minha mãe no meio pra tentar se salvar. Veja bem, olha aqui. Conversa. Dona Sandra, pode mostrar ou não? Pode mostrar. Ela comentou aqui, ó. Né, essa foto que eu tentei molhar seu coração dele ali. Tá. Olha aqui, ó. Essa foto, inclusive, é do... Essa grande montagem é do... É do Ricardo e o Cardi. Ele tá ali, depois eu mostrei. É do Summer Beats aí. Olha só. Ela colocou carinho de espanto, ó. Me ajuda, dona Sandra. Ela disse, mas olha, vou te dizer, ele quase apoiou de mim por não ter trazido aquele totem. Adorei. É verdade, é verdade. Isso é verdade, cara. Mas eu quis trazer. Eu quis trazer. Mas nós temos a fórmula dele. A fórmula? A fórmula secreta? Eu vou fazer pequenos formatos também de totem pra entregar pra galera no show. Ah, souvenir. Vou tá comendo américa hambúrana com os meus amigos, o Ricardo Brado, tudo na faixa. Ah, agora melhorou, hein? É o melhor lanche do Brasil. Vamos lá. Pera aí. Tá sem luz, cara. Pera aí. Sem luz. Dizem que a vingança é um prato que se come quente ou frio? Como que é? Frio. Frio? É. Mas ele não sabe, deixa aí. O povo quer saber. Tem free-fry. Free-fry? Free-fry. Free-fry. Free-fry? Free-fry. Tem free-fry? Quanto grátis? Free-fry. Free-fry. É churriza. Entendi Agora, sabe quem tá lá atrás? Quem? O Rosa do Sarão Canta uma música do Rosa do Sarão aí Vou começar a cantar Espera aí Só da meia-noite, ó Só da meia-noite Acabou a luz E ela mesmo tá vindo agora, hein? O Cidão, a gente quer cantar a música e o cara tá aqui atrás Será? Não, a gente não Você quer cantar O que foi? O que foi? Quem que ia? O sonho realiza Sua vida transforma É Deus Te faz entender Sua vida E a Dona mais valiosa Sua vida Gente, que isso? Que timidez reaça Pode aplaudir O que você acha? De alguém que se alega com a vingança Pois é O que você acha? De alguém que se alega com a vingança É um prato que se come frio Não se come frio não É um micro-ondas comigo Tranquilo Não se come frio não Galera, falei pra vocês Que a vingança Vinha a cavalo O Thiago tá cantando lá Ai, que coisinha mais linda Olha só, olha lá Tá pronto Agora o Thiago pode subir Sem ter que dar pezinho Sem nada, sensacional Olha o que você tá esperando Daqui a 10, 15 minutos Uma das coisas mais incríveis Não vai acontecer nisso Eu já vi, eu já vi Eu já fui lá O Thiago, tudo bem Sabe, este mundo pode ser muito cruel Um lugar hostil E no meio de toda essa hostilidade Aqui está você Frágil Pequeno Muito pequeno Você precisa de ajuda, Thiago Você precisa de algo que te atenda melhor Mais rápido Mais ágil Pensando nisso A brilho Fabrônio de Rosa de Saron Corporation Traz para você o clã de mais moderno E mais fofo no ramo da equitação Um cavalinho completamente adaptado para a sua altura Começa agora o Thiago em Malazão O primeiro correm adaptado especialmente para todas as suas aventuras Com ele, você vai poder cavalgar à vontade Sem precisar de pezinho para subir Redescubra-se, Thiago E venha para o mundo de Malbrado O Thiago Vai 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 Eu estou trazendo um presente para você Já que você não pode levar o príncipe Para você levar de uma cor da santa Sabe? Nesse momento Sabe? Eu acho que esse show está sacado A gente fez tamanho real Tamanho real Pode ver que não tem diferença Tem diferença, gente? Tem diferença, gente? Tamanho 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 Legenda Adriana Zanotto